A Sexta Jornada de Empresas Juniores, promovida pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, traz as palestras Pesquisa a importância da empresa júnior na formação do administrador e a administração na TI e a TI na administração. O que esperar do futuro? Anote na sua agenda, dia 11 de dezembro, às 4 horas da tarde, na sede do Conselho na Tijuca. Inscrições gratuitas em cra-rj.adm.br E aí